Faça isso por 5 dias e se olhe no espelho, apenas faça e nos conte depois nos comentários. 8 minutos de treino em casa com 6 exercícios tão fáceis e simples que você vai adorar fazer. Ideal pra você que quer eliminar gordura abdominal e ganhar massa muscular no corpo todo, pernas, glúteos, braços e na barriga. Mas peraí, Deus tá vendo você aí deitada assistindo a esse vídeo, então levanta aí esse traseiro e vem treinar com a gente. Somos mais de 5 milhões de mulheres que cuidam de si mesmas e que são donas do seu tempo. Nós somos músculos e corpo definido. Faça parte também dessa família. Música 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 Música